Fala rapaziada, Geração Gamer na parada com mais um episódio da nossa Master League com Corinthians E quem é que achou que seria a Mamata? Tá enganado, vai ser Hardcore do início ao fim Mesmo com a Konami roubando, trapaceando na cara dura Comente aí o que vocês acharam do último episódio do jogo contra o Galo Em que a gente vencia por 1x0 e teve uma sequência absurda de uma falta atrás da outra Até que eles deram um pênalti pro Galo, mano É coisa de louco Vamos seguir firme e forte que essa série tá frenética Já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram Vamos ver que a parada hoje vai ser a mais frenética possível Tem derby logo de cara lá no Allianz Parque, Palmeiras e Timão Timão e Mengão, duelo das maiores torcidas do planeta E depois temos Grêmio vs Corinthians E aí sim, abriu a janela, vão chegar os reforços E aí a gente vai buscar mais, fica ligado nesse vídeo Você não tá acompanhando, mano, os reforços até o momento O goleiro Bento do Atlético para ser reserva ou de repente brigar com o Cássio Por uma vaga de titular no futuro Ângel Romero, ele tá voltando, vai jogar na ponta direita Michael pra esquerda Michael urgentemente, né? Na esquerda só estamos aí com o Léo Natel e o Roger Guedes O Natel a gente vai dispensar ele A nossa famosa listinha com os pedidos de vocês Aí tem algumas opções bem boas, né? Pro meio campo Inclusive o Andréas Pereira, 78 Jogador jovem Mas tá ligado que, é, não, ele não tá caro Ele não tá caro, véi Pode pintar aí, de repente, no episódio de hoje Comente aí o que vocês acham Se vale ou não a pena Lembrando que a gente tá fazendo a limpa, né? Depois da janela abrir a gente vai ver as opções de posições que estão faltando Porque, inclusive, já vendemos o Raul Gustavo O Fagner tem oferta Mas a gente não vai vender, é claro, né? O Fagner é ídolo do Timão Tem oferta pelo Fábio Santos E essa oferta, sim, talvez a gente aceite Mas pelos valores de menos de 4 milhões a gente recusa de novo Robson Bambu Já foi vendido Juliano Pode ser vendido pro Ajax, cara A gente não tá utilizando ele tanto E o cara tá caindo muito em overall Já tá com quase 32 anos Vamos tentar pedir pelo menos os 13 milhões que ele vale Tão oferecendo 9 Vamos meter ali, cara Os 13, vai Se topar, a gente vende Galera, às vezes pergunta que o lucro vai ser pouco pela venda Mas não é só pela venda, cara O salário dele, no momento, é um dos mais altos do Corinthians Tá em 8 milhões e 300 O Paulinho, a gente também já negociou com Alásio E o Léo Natel, a gente tá doidinho, né? Inclusive, já vamos deixar ele aqui na lista de transferências Já que a gente tá trazendo o Romero O Adson pode ser uma opção pra ser emprestado E o moleque voltar com mais overall Lá no ataque, apesar do último golaço do Júnior Moraes Vamos tentar negociar ele Porque a gente vai buscar um outro centroavante Pra fazer aí a sombra do Yuri Alberto Os demais aqui de baixo O Carlos Miguel, a gente vendeu, né? E o Xavier e o Matheus Donelli A gente emprestou os caras Na verdade, o Xavier a gente vendeu, né? A gente pediu 58 e ele foi vendido E, cara, é derby, né, mano? Derby é sempre uma atmosfera diferenciada Tá aí o Tite já dando a entrevista A pressão tá assina, ó Você não conseguiu vencer o Atlético Já tem um jornalista dando aquela cutucada, né, velho? Pra deixar a gente nervoso Vamos acalmar nossos nervos É o que eu vou responder pra ele Todo mundo sabe que a gente foi assaltado, né? É foco na vitória Graças a Deus, pai Todo mundo tá 100% fisicamente Vários jogadores setas piscantes O que deixam eles melhores durante a partida E cansam menos Nosso espírito de equipe tá em 67 Só bora, né? Fausto Vera, a galera tá pedindo Pra dar chance pra ele Mas, por enquanto, eu tô com o Du Que tá seta piscante E é mais jovem Na verdade, os dois têm a mesma idade, né? 21 anos pra cada Bora, rapaziada Bora Quero ver todo mundo Comentando aqui embaixo Vai Corinthians Vamos tentar vencer esse derby Pode ser aí o divisor de águas Pra gente começar a deslanchar no campeonato O único time é invicto Mas com, mano Uma penca de empates E poucas vitórias Tem pras Palmeiras Bola no Atuesta Corinthians tenta atirar Renato Augusto Bola respingou ali no Danilo E sobrou pro Cássio Já estica lá Errada, né, mano? A gente forçou o passe ali pro Du Du Queiroz Tentando tomar o Tabata Ganha Toca pro Wesley Vai que é tua, Gil Xerifão da defesa Reconstrói Yuri pro Matheus Vital A gente tá com o Vital ali Porque deve ter jogador lesionado Yuri Alberto Tentou a finta Não consegue Bola pro Wesley Aí complicou Já saiu sozinho, mano Já saiu sozinho Com 10 minutos Gol do Palmeiras Vamos consertar O que eu não tinha visto, né? Aí machucado Gustavo Mosquito Vamos colocar o Adson O Vital não é ponta direita Não sei a inteligência aí Do jogo que meteu ele ali Mas vamos agora Time completo Meteu ela ali pro Wesley Tentou tirar a defesa O Du completa E a gente não consegue Armar um ataque Um contra-ataque Palmeiras vai amassando Essa que é a verdade Sobrou no Michael Meio campo é do Timão Aí o Yuri Com Renato Augusto Yuri já passou Todo mundo marcado Ele toca ela pro Du Queiroz Ah, para, né, véi? Para que ao invés dele correr Pra chutar Ele tentou um peixinho Se tiver ruim A gente vai ter que mudar Completamente o sistema Pro segundo tempo Tem o Michael Pode caprichar Deu espaço Ele preparou Mandou Mandou mal Chutou longe Aí o Scarpa bate Ela fechada Não tá Bata Sacássio Com os pés Salva o Corinthians Ih, ele deu outra falta, véi Não é possível, mano Ele para todo o lance Ó, se liga A gente que tava com a poça de bola E ele Ah, ele deu falta Como? Como? Comente aí Se algum dia na sua vida Você consideraria isso como falta É bola pro Palmeiras Scarpa toca Vai voltando com ele Se tem mais uma no alto Gil, Gil, Gil Caraca, moleque Aí tá com Du Vamos, tem dois de acréscimo Protege aí o Raul O Roger Guedes Tentou sair Agora sim falta Vai pintar o primeiro amarelo Pro Palmeiras É o Danilo E amarelo pro Marcos Rocha Ih, mais uma falta ali Na nossa saída de bola Segundo amarelado aí Do Verdão E carrinho por trás, hein Mais uma bola com o Atuesta Tabeludo do Gustavo Scarpa Passa perto, hein E tá aí, né, véi Tá aí Não passa um par A gente não acerta um passe, cara Um passe Palmeiras mete 2x0 Já toca no Fábio Santos Tem muito espaço, cara Achou ali o Gil Tá passando o Yuri Bola pra ele Yuri dominou Tocou no Adson Agora garoto Capricha Acabou o Yuri Marcelo Lomba Segura Mais timão Renato Augusto Limpou Tocou no Adson A bola é boa Vai Adson Vai Adson Capricha Limpou Nossa senhora Vai Renato Caraca, velho A gente faz tudo certo Na hora de finalizar Alguém do nada Desarma E olha o contra-ataque Que o Palmeiras tem Volta a defesa A gente fez a leitura certinha Tem mais timão no ataque Aí o zagueirão Gil Distribui no Maicon Vamos chegar Adson Fecha ali Adson Fecha ali Yuri Alberto Marcelo Lomba Pega Eu até pensei em fazer só o jogo contra o Palmeiras Mas a gente foi mal demais Vamos pegar agora o Flamengo A gente está com o Gustavo Silva e o Balbuena lesionados Então o Adson está na direita E na defesa dessa vez Tirei o Raul Gustavo Que foi péssimo E a gente colocou o Bruno Mendes E como vocês pediram Lá no Instagram também Principalmente Que eu faço as enquetes O Andréas Pereira É uma boa opção Para vir para o Corinthians Para a gente fechar ali o meio Tem um cara mais jovem Ele tem 78 em overall Vai ajudar bastante E pode ser que a gente perca alguns jogadores Como o Maicon está mal De repente ele poderia encaixar nessa posição com ele Para brigar E a gente possa vender ali o Cantillo Já vendemos o Paulinho E teremos aí de volantes O Duque Heróis e o Fausto Vera Que aliás Eu vou dar uma chance Como vocês pedem Fausto Vera de titular agora Multa recisória do Andréas Está em 41 milhões Está bom, mano Está acessível Vamos dar um valor de 8,500 por ele Um pouco de bônus Por gol e por atuação Por gol a gente pode dar até muito Porque dificilmente ele vai fazer Como meia de ligação Vamos lá que o jogão é na Nelquímica Arena Flamengo com seu terceiro lindo uniforme E apesar de eu estar aí com a camisa deles, mano Agora é Corinthians, irmão Vamos lá, Timão Em busca de mais uma vitória Agora que a gente já não é mais 100% no campeonato Bola lançada aí para o Rodinei Já meteu o cruzamento Bruno Mendes Tira Renato Augusto Recupera o Corinthians Tem bola lançada para o Roger Guedes Aí já tem voltando o Rodinei O Dabi Luiz também está ali Vamos tocar no Fausto Vera Inverte o jogo Vai com o Fagner Qualidade do cara, hein, mano Já meteu a boa Vamos, Renato Vamos, Maicon Corinthians tocando bem melhor Do que contra o Palmeiras Quem passa? Ninguém vai, cara Os caras ficaram travados Fagner segura Espera a aproximação Ninguém vai mesmo Impressionante o Adson Agora sim tem jogada de direita Bola para o Fagner Vai na linha de fundo Aí o Tom Lucas marcou Ele volta no Adson Preparou Segunda trave Para o Roger Guedes Boa time Gol Do Corinthians Zeg em Roger Guedes Boa bola Olha só Testada no cantinho, irmão 1x0 Tem falta aí para o Flamengo Goiberton Ribeiro Fechadinha Falhou Bruno Mendes Empata Bruno Henrique, hein Gol do BH Tudo igual O jogo já começa quente Dois gols com cinco minutos Caraca Olha o golaço do Gabigol Olha o golaço Que o Gabigol meteu, cara Eu não acredito A gente saiu lá com o Cássio Forçando o passe para o Maicon O Flamengo recuperou Bola para o Gabi O Cássio estava fora do gol Mano do céu Eu saí errado Corinthians sem bola na área Com o Renato Augusto P Prepara Jacarimba no Yuri Ah, passou longe Sobra com o Bruno Bruno Mendes Erra o passe Renato Augusto já domina a cadencia Sai com o Maicon Bora, Corinthians Bora, Corinthians Maicon Carrega esse o Yuri Pediu, pediu, pediu Ah, ele errou o passe Para o Yuri Alberto Mano E tem falta nele ali O juiz parou Nem vi a falta E parece que é uma volta feia Parece que é uma lesão séria Do Maicon Realmente agora Mais do que nunca O Andréas Pereira Vai ser importantíssimo Se for contratado Carrinho desleal Do Léo Pereira E ele tomou o que? Só amarelo? Cara, sério O Léo Pereira Não tomou nem cartão amarelo Por aquele carrinho Tu tá é maluco, moleque A gente já fez um gol Com o Yuri Alberto Vamos bater com ele de novo O Maicon tá sendo atendido Aí fora do campo De repente ele volta Capricha o Yuri Alberto Ah, velho Não deu curva Vai lá com o Yuri Alberto Cara, o Roger Guedes Tá pedindo Bola nele Davi Luiz chegando Aí o Roger volta O jogo recupera de novo Distribui com o Fausto Vera Vamos tentar trazer mais um pouquinho Chico na esquerda Esse é o Fábio Santos Encosta Tabelinha com o Roger Guedes Quem aproxima ali Todo mundo marcado Fábio Santos De novo no Renato Aparece com ele O Maicon toca de primo O Maicon tá voltando E o Yuri Cavou essa falta perigosíssima Agora ele vai dar cartão Pro Léo Pereira, né? Finalmente Era pra ser o segundo Muito roubado Tá, mano Essa arbitragem tá muito roubada Nesse nível Eu vou bater o Maicon Ter um chute mais forte, né? Tem que ser com o Yuri Tem que ser com o nosso artilheiro Capricha o Yuri Alberto Foi nela Bateu mal Voltou de novo Voleio sensacional Pegou o goleirão Achei que o jogo ia ser um jogaço Contra o Palmeiras Tá sendo contra o Flamengo A gente tá jogando bem, cara Tá em busca do empate Aí o Roger Guedes Tocou Renato Augusto Prepara Valeu Pereira Volta no Maicon Volta no Maicon De novo Desvia o Santos Augusto Roger Guedes Aliás, abriu ela pro Fábio Santos Linha de fundo Marcação do Rod Calcanhar pro Roger Do Roger pro Renato Renato Fábio Vamos, Roger De novo Volta Vai, 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 vai E volta Vai ser expulso Rodinei Vai ser expulso Mais uma falta criminosa do Flamengo Amarelo Ah, o segundo Ele já tinha amarelo Vai pra rua Vai pro chuveiro Rodinei Aí valeu essa tabela, hein O cara não aguenta E era pra ser vermelho direto, mano Era pra ser vermelho diretaço Agora, mais do que nunca A gente vai ter que ser ofensivo, hein, mano Mais do que nunca Eles estão com a menos Aqui o Maicon Pra bater essa chapada Rasteirinha Pra alguém antecipar Bola no Fausto Vera Tirou a defesa O Gabi pega ali A sobra Fim do primeiro tempo Temos a segunda etapa inteira, irmão Inteirinha Pra buscar ao menos um empate E depois pensar na virada 7x2 de finalizações Com 70% de posse de bola A gente dominou Apesar de tomar dois gols de bobeira Como eles estão com a menos ali na defesa Eu vou arriscar de novo Vou sacar o Bruno Mendes A gente vai tirar um zagueiro E vamos colocar um cara de meio Caramba Eu acho que eu vou com a juventude, né Matheus Vital Pra jogar o lado ali Do Renato Augusto E vamos deixar o Matheus É claro Como meio atacante E só o Gil ali Porque eu acredito Que o Flamengo Com a menos Não vai querer atacar O nosso time, né Tem bola rolando, hein Segunda etapa agora, mano Mais do que nunca Temos que fazer um gol rápido Pra buscar Mas aí o Flamengo Já encaixou essa no Bruno Henrique Para, véi Para que aconteceu isso Para que aconteceu isso Logo na saída de bola Caramba, mano Olha o lançamento Que eles acertam Pro Bruno Henrique Nas costas Do nosso lateral Fagner O chute Bola sobre o Lázaro 3x1 Flamengo E o Corinthians Não desiste Opa Mais uma entrada ali Passível de cartão amarelo Daqui a pouco Ele vai levar, mano Com certeza Assim que parar a bola Aqui o Matheus Vital Rolou ela pro Renato Chamou o Matheus de novo Vamos, Roger Guedes Aproxima Cadê? Cadê? Bola pro Renato Santos Santos Pega Olha o Yuri Tocando pro Fagner Vamos, Adson Passa ali O Matheus Vital Ficou sozinho Já vai limpar o João Gomes Toca do Roger Guedes E Yuri Roger de novo Perdeu O Roger Guedes Perdeu O Roger Guedes O que dizer Do lance desse, mano? Não é possível, velho Não é possível Que essa bola não entra Uma tabela Uma boa jogada ali Centralizada De pé em pé Roger Guedes Ficou na boa De cara Pro Santos Parei, velho Parei 4, mano 4 4x1 Pro Flamengo Everton Ribeiro Eita Pra que que eu fui botar Tirar um zagueiro, né? Eu imaginei que o Flamengo Não atacaria Mas eles atacariam sim E muito E muito Tem mais Corinthians Terminou Bateu Libertadores Inacreditável Mas a gente segue Com o cara Corinthians já vem Dominando ela no meio Olha o Juliano Novamente sozinho O Flamengo Tá exausto Eles tão com a menos Desde o primeiro tempo Bola pro Júnior Moraes Não chega pra ele Volta com o timão Aí Renato Augusto Cadencia Chama o Vital Tá, Bela Vai Renato Falta nele E segue o lance E o Cássio Tá sendo expulso O Cássio Tá sendo expulso A gente já não tem mais Alteração pra fazer Tivemos que sair Porque o Arrascaeta Tava arrancando, mano Tava em arrancada ali Literalmente Pra sair sozinho Agora quem a gente Bota no gol Já não tem mais Alteração, mano Quem alta ele Vamos botar o Gil mesmo Vai ele E a gente fica Sem zagueiro Que loucura, mano Será que o Arrasca Vai bater direto? Vamos tentar pegar Se bater a gente Vai Gil Ah Gil Ah Gil Aí não, velho Aí não, Gil Aí não Gol do Arrascaeta 5x2 Nossa, velho Que frangasso Que frangasso Que jogo Nunca vamos ter um jogo Tão louco como esse Em mais nenhum episódio Dessa série Pode ter certeza disso Vem bola chegando Pro Fagner Na linha de fundo Vai, vai Flamengo Vai, deixa a gente Fazer mais um Renato Augusto Capricha no talento Preparou Olhou, bateu pra fora O Renato Augusto Hoje tá de brincadeira, velho Nem um chute dele entra Saída errada do Flamengo Recupera o Corinthians Passa, passa Maicon Dominou Preparou Bateu Voltou É no Gil No Juliano Matheus Vital Tranquilo, cara Volta Isso No Fagner Agora Chega pra cruzar Capricha nessa Mandou Júnior Moraes Defende o Santos Vamos chamar um Pra puxar A defesa do Flamengo E a gente manda ela Pro Juliano Sobrou Júnior Moraes Dominou Bonito Bateu Melhor ainda Pega na defesa E eles tiram Parou o lance Amarelo Pro Arrascaeta Eita Eita, mano Que loucura Que tá esse jogo Fim de papo Fim de papo, mano 5x2 Pro Flamengo A gente perde Mais uma No Brasileiro Duas derrotas seguidas Mas o jogo Mais louco Da história Dessa Master League Cássio expulso Rodinei expulso Vários jogadores Do Flamengo Se eu não me engano Foram 7 Com cartões Amarelos Impressionante Eu nunca vi um negócio Tão maluco Como esse Agora não tem dessa, né A gente despenca Lá pra décimo segundo Essa série vai ser difícil Como eu falei E ela vai continuar sendo A gente quer ela sim, mano Pra ser muito emocionante E disputado até o fim A gente jogou contra os dois primeiros E perdemos os dois jogos Olha, o Cássio já tem Uma suposta proposta do Inter E depois dessa Principalmente, né Suspenso por aquela expulsão ali Quebrou a perna do Arrascaeta Mano, que jogo maluco E agora sobre as negociações Com o André e as caras Eles estão topando, hein Será que vale a pena Fechar com ele? Comenta aí, mano Eu quero a opinião de todo mundo Vou deixar a galera do YouTube Também comentar Mas me siga lá no Instagram Pra quando tiver Enquete também Inclusive No momento que eu tô gravando essa Eu já tô metendo lá Se vale ou não a pena Contratar ele Tamo junto sempre Essa série vai ser louca, mano Vai ser insana E a gente vai, ó Lenhar Agora não vem comentar Aqui embaixo Que eu deixei o Flamengo ganhar Porque eu sou flamenguista Que é sacanagem, né, velho Que jogo louco A gente perdeu muitas chances Mas muitas chances mesmo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau